Olá, aluno! O tema da nossa videoaula de hoje é Evolução das TIC, Conceitos e Fundamentos. Afinal, o que é uma TIC? As Tecnologias de Informação e Comunicação, ou TIC, correspondem a todas as Tecnologias que interferem e mediam os Processos Informacionais e Comunicativos dos Seres Humanos. O que influenciou o crescimento das TICs? Pode-se dizer que a principal responsável pelo crescimento e potencialização da utilização das TICs em diversos campos foi a popularização da internet. Sobre a evolução das TICs, destaca-se muito o rádio, devido a seu grande alcance e baixo custo. O advento do rádio foi saudado como uma invenção que poderia, além de propiciar uma nova forma de ensino, levar a educação aos cantos mais remotos do Brasil. Em pesquisa realizada por Vivian, em 2013, lemos que o rádio no Brasil já começou educando. As transmissões educativas eram a base da programação de algumas emissoras, que transmitia cursos de línguas, geografia, história, física, química, palestras científicas e momentos literários infantis. Continuando essa evolução, veio a televisão. A televisão surgiu no Brasil no início da década de 50, e logo foi imaginada como um meio de obter rápidos saltos qualitativos e quantitativos na área da educação, estendendo os resultados obtidos com a utilização do rádio. É preciso ressaltar que a existência hoje de dois canais importantes permanecem operantes e com penetração em todo o país. É a TV Escola, do Ministério da Educação, e o Canal Futura, uma iniciativa de diversas organizações apoiada pela Rede Globo. Neste advento, em 1976, foi criado pelos amigos Steve Jobs e Wesley o primeiro computador desktop para uso de um consumidor comum. Iniciava, assim, a Apple Computer. Em advento das tecnologias de informação e comunicação, se destacou o celular, um aparelho para comunicação individual de voz e dados. Teve seu início na década de 80. Com o surgimento do celular, o SMS é uma tecnologia que permite trocar mensagens instantâneas entre os celulares. Teve seu início na década de 90. Há relatos de que na década de 60, surgiu o e-mail. Porém, as diversas empresas fornecedores deste serviço alcançaram mundialmente milhões de usuários em meados da década de 90. Como vocês podem perceber, com o advento da tecnologia, a década de 80, 90 e o século 21 ficou recheado de tecnologia de informação e comunicação. E é muito importante que você possa filtrar qual é a melhor tecnologia para você utilizar, tanto para uso profissional quanto para uso pessoal. Neste desenvolvimento tecnológico, o computador portátil, mais conhecido como notebook leve, é projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com facilidade. O notebook representou uma evolução em portabilidade em relação ao computador desktop. Começou a ser fabricado em massa em meados dos anos 90. Com esse advento do computador, tanto desktop quanto notebook e do celular, começaram a surgir aplicativos ou programas de computadores que se destacaram. Então, posso apresentar para vocês o MSN e o Skype junto, porque a Microsoft é a empresa que lançou o MSN. O MSN, por muito tempo, foi utilizado. Ele foi criado em 1999. Atualmente, a Microsoft comprou o Skype e incorporou o MSN e o Skype. O Skype é um programa que permite comunicação de voz pela internet. É quase todo gratuito e ele foi criado em 2003. Neste advento de aplicativos e programas, surgiram as primeiras redes sociais. No Brasil, a primeira rede social que se destacou foi o Orkut, uma rede social criada pelo Google em 2004, tendo perdido muito espaço para o Facebook. E aos poucos, o Orkut vem sendo desativado. O Facebook é uma rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg. Se tornou a sucessora do Orkut. Neste sentido, também surgiram serviços de compartilhamento de vídeo pela internet. Iniciado em 2005, a empresa que se destaca neste ramo é o YouTube. Para vocês terem ideia, essas tecnologias de informação e comunicação podem ser utilizadas no apoio às suas aulas presenciais e à distância. Eu criei meu canal no YouTube para disponibilizar vídeos para meus alunos em 2012. Atualmente, há mais de 70 mil acessos. O meu canal no YouTube é www.youtube.com.br Renan Osório Rios Faça o teste. Crie uma conta no Google e acesse o serviço do YouTube. Ao cadastrar sua conta no YouTube, você pode enviar vídeos, pode gravar vídeo-aulas e disponibilizar para seus alunos. Não há custo nenhum em disponibilizar vídeo pelo YouTube. É uma ferramenta muito poderosa para o apoio do ensino presencial e à distância. Uma rede social que surgiu há pouco tempo em relação ao Facebook e que faz muito sucesso também é o Twitter. Ela permite a troca de mensagens de tamanho pequeno, até 140 caracteres. Ela foi criada em 2006. Para vocês terem ideia, surgiram diversos livros falando que o Twitter está influenciando a nova geração, a geração Y, que são pessoas que nasceram na década de 90, a trocar informação de até 140 caracteres. Com este advento, surgiu o smartphone, que é a evolução do celular, com a incorporação do acesso à internet. Se tornou um verdadeiro computador pessoal de bolso, com funcionalidades avançadas, que podem ser estendidas por meio de aplicativos executados por seu sistema operacional. Bom, como assim ele pode ser estendido por aplicativos? Os aplicativos você pode instalar no celular, mais conhecidos como o app. Um celular smartphone que tem acesso à internet permite que você instale diversos apps. Existem muitos apps que são utilizados para a educação. Um exemplo dele é o HandTalk. O HandTalk é um app no qual você fala com um celular determinado assunto. Ele traduz o que você disse em libras. Se você não tiver acesso à internet, ele também faz essa tradução simultânea. E dentre outros, diversos aplicativos. Um desses aplicativos que está se destacando muito entre os jovens e adolescentes é o WhatsApp. É um aplicativo para troca de mensagens instantâneas, compartilhamento de foto e vídeo para funcionar smartphones. Ele foi lançado em 2009. Atualmente, o Facebook comprou o mesmo. Muitos alunos criam um grupo no WhatsApp sobre determinado curso, sobre determinada disciplina. É importante que vocês conheçam esses aplicativos para que vocês possam interagir com o aluno e saber do que ele está falando. E um aparelho muito importante que surgiu também sobre tecnologia de informação e comunicação é o tablet. Ele é considerado por muitos como um dispositivo intermediário entre o computador desktop e o notebook. Ele incorpora a funcionalidade dos dois e também é possível instalar apps no seu tablet. O primeiro tablet lançado pela Apple foi em 2010. Após fazer a apresentação da evolução das tecnologias de informação e comunicação, eu deixo bem claro que essas são algumas que eu selecionei como importantes, mas existem diversas tecnologias de informação e comunicação. Para refletir melhor sobre esse tema, em quais áreas as TIC podem ser utilizadas? Elas são utilizadas na área industrial para o processo e automação das empresas. Elas são utilizadas no comércio para gerenciamento e publicidade. Elas são utilizadas em diversos setores da tecnologia para troca de informações simultâneas e comunicação imediata. E também na educação, que é um processo de ensino e de aprendizagem, tanto na educação à distância quanto na educação presencial. Muito obrigado por dividir este tempo comigo nesta disciplina. Espero que vocês possam estar sempre atualizados, estudar as TICs que eu passei para vocês e estudar outras TICs que possam auxiliar você no seu desempenho acadêmico e profissional. Um forte abraço! Abertura 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 Abertura